Carro Vendessa, agora aqui na BR-101, no quilômetro 40, Benefronte e Espovilhe, porque eu tô no Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil. Quer comprar o seu primeiro caminhão? Ou quem sabe, quer renovar a sua frota? Então vem pro Catarina Caminhões, porque aqui dá negócio bom, rápido e fácil. Olha, hoje a gente tá fazendo um programa diferente aqui no Catarina Caminhões, porque eu estou aqui no departamento de vendas do Catarina Caminhões. Isto mesmo, aqui tem a melhor equipe de vendas preparada pra oferecer as melhores ofertas. Bom dia, Jagler. Bom dia, Fábio. Bom dia, amigo de casa. É isso aí, a melhor equipe de vendas, Fábio. Com certeza, estamos aqui com a nossa equipe. O Felipe tá preparando ofertas. O Júnior tá aqui, prontinho pra atender você de casa. O Jean também. Estamos aqui todos unidos, Fábio, fazendo uma ação de caçamba. Vamos ter ótimas propostas essa semana pra você de casa. Semana da caçamba aqui no Catarina Caminhões. Semana da caçamba, Fábio. Venha conferir, você é empresário, você é autônomo, que tá querendo adquirir uma caçamba. Temos 12 unidades no pátio. Algumas delas iremos falar pra você hoje. Muito bem. Semana da caçamba aqui no Catarina Caminhões. Olha só a primeira oferta. E tem pra você, aqui no Catarina Caminhões, na semana da caçamba, este Ford 11 mil é uma caçamba ano 86 por R$ 34.990. Apenas R$ 34.990. Agora, olha só a segunda oferta da semana da caçamba no Catarina Caminhões. Caminhão Mercedes-Benz, este é um 16, 18 é uma caçamba ano 93 por R$ 64.990. Apenas R$ 64.990. Mais uma super oferta. Mercedes-Benz, este é um 23, 25 ano é 92 por R$ 74.990. Apenas R$ 74.990. É precinho pequenininho, Jagler, pra tirar aqui no pátio. É precinho pequenininho, Fábio. Uma caçamba traçada. Você que precisa carregar bastante peso. Vem aqui conferir que ela tá no nosso pátio esperando por você. Agora, olha só esta outra super oferta do Catarina Caminhões na semana da caçamba. É pra você que precisa. Vem pra cá, não perde tempo. Mercedes-Benz 23, 25, este é um ano 93 por R$ 74.990. Apenas R$ 74.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Catarina Caminhões. Mais uma super oferta. Mercedes-Benz 2220, este é um ano 87 por R$ 64.990. Apenas R$ 64.990. Agora, pra fechar as ofertas da semana da caçamba, aqui no Catarina Caminhões, nós preparamos pra você este Volkswagen. É um 26-220. Este é um 6 por 4. Ano 2012, por R$ 134.900. É precinho bom demais pra levar daqui do pátio, pra fazer um grande negócio nesta semana, na semana da caçamba, aqui no Catarina Caminhões, Jagler. Ela tá aqui esperando por você, sabe? Ela tá aqui no pátio, uma caçamba boa de ano, ela dá financiamento, 6 por 4, traçada, calçada de pneus. Vem aqui na loja conferir e falar com os nossos vendedores, que eu tenho certeza, Fábio, que esta semana eles vão fazer um ótimo negócio pra você. Os melhores caminhões, a melhor negociação com a melhor equipe de vendas. Tudo está aqui no Catarina Caminhões, esperando por você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.